Vocês estão curiosos para saber qual é o vídeo de hoje, não é mesmo? Pois é, mais um vídeo de dicas, mas é uma dica bem importante, tenho certeza que você vai gostar. Vai se inscrevendo no canal e apertando o sino aqui embaixo, porque o melhor está por vir! Bom, a dica de hoje é para quem tem canais no YouTube que querem otimizar os seus vídeos. O que é otimizar? Fazer os seus vídeos crescerem na plataforma, ganharem mais visualizações, ganharem mais inscritos, ficarem em destaque na página do YouTube. Que nem o meu está aqui, ó. Impite o Foto Estúdio 10, remover pessoas da foto. Olha só, eu não estou logada, tá? E o meu vídeo está na primeira página do YouTube. Por quê? Porque significa que o algoritmo do YouTube, o robozinho lá do YouTube está trabalhando o meu vídeo. Por quê? Porque eu coloquei palavras-chave, palavras que as pessoas estão buscando hoje na internet. Então, o meu vídeo está em destaque. Só que uma coisa você tem que tomar cuidado com a concorrência. A palavra-chave pode estar em alta, porém a concorrência também. E eu vou mostrar nessa videoaula como você trabalhar as suas tags, os seus títulos, a descrição do seu vídeo, com palavras-chave mais buscadas na internet e com pouca concorrência para que você chegue na frente, fique em destaque aí no YouTube. Que as tags agora, que são palavras-chave, você pode colocar na descrição. Mas você tem que saber como inserir essas palavras de uma maneira correta na qual as pessoas vão buscar e você ter sucesso nos seus vídeos. Eu aprendi uma técnica muito boa e que está funcionando. Meu canal mostrou um crescimento muito rápido. E eu vim trazer esse vídeo aqui ensinando vocês. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal agora. Aperte o sino. Por quê? Porque eu vou trazer muitas dicas além dessa que eu estou postando agora. Vou trazer outras dicas para vocês. Vamos lá. Vamos aprender comigo. Primeira coisa que você vai fazer é você entrar aqui no meu canal no YouTube. Entre em qualquer vídeo. Vamos lá. Você vai na descrição do vídeo. Você vai clicar aqui, ó. Antes de se logar, tá? Antes de se logar. Você vai clicar aqui na descrição e procurar o programa chamado TubiBud. Tá aqui, ó. TubiBud. É gratuito, tá? Você não precisa pagar, tá? Então, você vai clicar aqui, fazer um cadastro, instalar grátis agora. Vai criar uma conta. Instalar grátis no Chrome. Antes de me logar. Eu já ensinei também isso em outra videoaula que está aí no canal. Passo a passo de como trabalhar o TubiBud. Bom, eu vou clicar aqui, ó. Usar no Chrome. Adicionar extensão. Se eu não fizer isso, o TubiBud não tem como buscar as palavras-chave de acordo com o meu vídeo. Tem que fazer isso. Bom, agora que eu já autorizei o TubiBud a entrar na extensão do Chrome para visualizar o meu canal. Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse ícone aqui em cima, escrito Extensões. Você vai acionar aqui, ó. Então, fixar o TubiBud. Pronto. Agora, você já pode fechar aqui a extensão. Agora, eu vou me logar no YouTube. Bom, eu vou começar por um vídeo que esteja em baixa, com baixa visualização. Deixa eu procurar aqui um vídeo que esteja em baixa visualização. Geralmente, quando postamos um vídeo que ele está em baixa visualização, isto porque as nossas palavras-chave desse vídeo estão com muita concorrência ou com baixa procura. Então, eu vou pegar um vídeo aqui e eu vou editar, deixa eu ver, este aqui, ó. Notem que ele está com 56 views. Por quê? Porque é um vídeo que eu programei. Eu apenas deixei programado porque eu estava sem tempo de fazer postagens no YouTube. Programei e ele foi sozinho. Então, eu não tive tempo de trabalhar as palavras-chave desse vídeo. Vou trabalhar hoje mostrando nessa videoaula para vocês. Então, está aqui, está, ó. 56 views. Mas por que tão baixa a visualização? Porque tem muita concorrência no YouTube. E a concorrência estando em alta, fica mais difícil da gente ficar em destaque. Então, você tem que procurar concorrência baixa e procura alta. Vamos lá, vou clicar aqui, ó. Cortei o início e o final do vídeo, depois de postado no YouTube. Como editar no sentido de cortar. Cortar o início do vídeo, cortar o final do vídeo. De repente, a pessoa postou o vídeo, está lá no YouTube, e a pessoa quer tirar o final. E, às vezes, a pessoa pensa que não é possível fazer isso. Vai lá e remove o vídeo, perde as visualizações e posta o vídeo de novo. Começa uma visualização do zero. Não façam isso. Há possibilidade de você cortar o final e o início do vídeo. Eu ensinei nessa videoaula exatamente isso. E agora, mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre esse assunto, e sim como fazer esse vídeo ficar em destaque. Então, a primeira coisa que você deve fazer é colocar um título que chama atenção. Isto é fato. Mas esse título tem que ser um título que tem a ver com o conteúdo postado, com o vídeo postado, né? Então, aqui eu falo como editar vídeos no YouTube, certo? Então, eu tenho que colocar alguma coisa que tem relação a isso. Não precisa necessariamente você colocar todas as palavras-chave aqui. Se tiver na sua descrição do vídeo, que é aqui embaixo, e se tiver no título, que é aqui em cima, e se tiver lá nas tags, que é lá embaixo, que é tag, vamos lá. Se tiver nas tags aqui embaixo, as palavras-chave, as pessoas vão buscar, vão encontrar teu vídeo e vão assistir. E teu vídeo vai estar em primeiro lugar. Mas o título também tem que chamar atenção. Porque se na hora que a pessoa buscar a palavra-chave, e o teu vídeo não for tão agradável, o título não for tão agradável, a pessoa vai clicar em outro. Então, o teu pode estar em primeiro, mas a pessoa, de repente, vai lá no YouTube e clica no terceiro vídeo, no quarto vídeo, porque o teu título está muito fraco. Então, você tem que colocar um título que chama atenção. Aqui eu coloquei um título, cortei o início e final do vídeo depois de postado no YouTube, e deu certo. Tem a ver com o meu vídeo? Tem, porque é exatamente isso que eu ensino na videoaula, ok? Aqui tem algumas palavras-chave. Por exemplo, tem pessoas que buscam, né? Como cortar o início do vídeo no YouTube? Como cortar o final do vídeo no YouTube? Então, final do vídeo é uma palavra-chave. Está aqui, ó. Final do vídeo no YouTube. Tem duas palavras-chave aqui. Importante é ter pelo menos duas palavras-chave no meu título. O resto não importa, ok? Então, tem que ser um título criativo com duas palavras-chave. Aí, você vai copiar com o botão direito do mouse, copiar. Vai colar aqui, ó. Coloquei embaixo exatamente o que está em cima. E aqui embaixo, você deve contar uma história em relação às palavras-chave que tem a ver com o seu vídeo, ok? Então, aqui eu contei uma história. Nesta videoaula de edição de vídeo, olha só. Edição de vídeo é uma palavra-chave que as pessoas buscam muito na internet e que eu vou mostrar já já para vocês como que essa palavra-chave é forte e onde buscar. Vamos lá. Vai assistindo o vídeo aí, vai deixando o seu like. Você irá aprender como editar seus vídeos. Olha aqui. Outra palavra-chave. Como editar seus vídeos. Muita gente busca como editar os vídeos, como editar vídeos, né? Principalmente no YouTube. Está aqui, ó. No YouTube. Então, eu vou ler para vocês. Nesta videoaula de edição de vídeo, você irá aprender como editar seus vídeos enviados no YouTube, aqueles vídeos já postados. E com o passo a passo de como cortar o vídeo direto no YouTube, de uma forma simples, fácil e rápido. Você poderá remover o início ou final do vídeo em uma parte indesejável. E como fazer uma edição através do YouTube? Eu ensino nesse vídeo. Vamos lá aprender a cortar o início do vídeo nessa videoaula de edição. Então, aqui eu contei uma história, porém, com palavras-chave, que são palavras-fortes, mais procuradas no YouTube. Olha só. Cortar o início do vídeo. É uma palavra-chave muito forte, muito procurada. Aqui também, ó. Tem uma outra palavra-chave muito importante, ó. Remover início ou final do vídeo. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Com o botão direito do mouse, copiar, vou lá pra baixo, para as tags. Aqui estão as tags. São tags que eu joguei aleatoriamente na hora que eu enviei o vídeo. Não tive tempo de buscar, portanto, joguei qualquer uma aqui. E eu vi que o vídeo está em baixa, porque ele não está com as palavras-chave corretas. Por isso, resolvi trazer esse vídeo para mostrar para vocês como arrumar isso. Vamos lá. Eu vou apagar aqui algumas, que eu sei que não são palavras-chave. Tanto é que o vídeo está em baixa, como vocês podem ver aí. Tem palavras aqui que são muito buscadas na internet e palavras que são muito buscadas. Tem que tomar cuidado com o detalhe. Palavras-chaves, que são palavras muito buscadas na internet, às vezes está com o número muito alto. Aí a pessoa pensa, poxa, eu vou colocar essa palavra-chave que está em alta. Está todo mundo procurando. Mas vocês têm que tomar cuidado com o negócio chamado concorrência. Se a concorrência estiver alta também, o seu vídeo vai ficar lá para trás. Vai ficar o último da fila. E as pessoas não vão assistir seu vídeo. Então, você tem que pegar palavras-chave que estão em alta, porém uma concorrência baixa. Poucas pessoas postando aquela palavra. E como você vai saber disso? Existem as maneiras aí, através de programas gratuitos, como o VidKey, o TubBud. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desses programas, ok? Vídeo Key, TubBud. Tem vários programinhas que você pode buscar palavras-chave e ver quais estão em alta e quais não estão em alta. Tem também o Uber Suggest. Tem também o Word2. Bom, tem vários programinhas. E tem também o Google. Como cortar vídeo dentro do YouTube. Daí você vai lá para baixo e você nota que tem várias palavras-chave aqui. E o número delas, 720 busca por mês, 1.300 por mês. Está vendo? E você vai ver a quantidade de busca. Só que aqui não mostra a concorrência. Você tem que adquirir um programa, ou gratuito, ou pago, para você adquirir a concorrência. Geralmente, somente os programas pagos, que você paga em torno de 10 a 12 dólares por mês, que você consegue ver a concorrência. E isso é muito bom. Você vê a concorrência. Porque se a concorrência estiver alta, aquilo que eu falei, seu vídeo fica lá embaixo, ele vai ficar com poucas visualizações. Agora, se você der sorte de pegar uma busca alta, que está em alta, está todo mundo procurando aquela palavra-chave, e a concorrência está lá embaixo, você vai ter sucesso no seu vídeo. Mas vamos lá, vamos trabalhar em modo gratuito. Eu estou aqui com o programinha TubiBud, gratuito, né? Que a versão gratuita, ele não me mostra essas palavras concorrente. O concorrente mostra somente as palavras-chave, mas o concorrente não. Mas ele já me mostra uma coisa interessante, que é o número das tags. Se tiver um número alto, eu já ensinei em uma outra videoaula do TubiBud. Eu vou deixar o link aqui em cima da descrição, para quem quiser assistir o passo a passo de como usar o TubiBud. Se o número estiver verde e um número alto, melhor para você. Se estiver no amarelo, ele está sinalizando que está indo para o vermelho. Se estiver no vermelho, não é bom. Então, eu quero o número verde. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, arrumar vídeo no YouTube. Apaga isso. Isso não é uma palavra-chave que as pessoas buscam na internet. Tutorial tem uma concorrência muito grande. E a concorrência sendo grande, é complicado o meu vídeo estar em primeiro lugar. Então, eu vou colocar aqui, cortar vídeo. Cortar vídeo é muito relativo, porque cortar vídeo no quê? Cortar vídeo no Movável? Cortar vídeo no Filmora? Cortar vídeo no YouTube? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colar todo aquele texto que eu coloquei aqui, que está lá em cima. Eu colei para cá. Certo? Aí, eu vou arrumar aqui as palavras-chave. Porque o segredo está aqui. O segredo, na verdade, é você pegar a palavra-chave do seu próprio título que está lá em cima e que tem a ver com o seu vídeo. Aí, o que vai acontecer? O robô vai trabalhar o teu vídeo. Você pode ter certeza disso. Olha só. Corte o início e final do vídeo depois de postado. Eu vou tirar aqui, vou colocar. Corte o início. Corte o início do vídeo. Então, aqui é uma palavra-chave muito boa. Depois de postado no YouTube. Olha lá. É uma palavra-chave muito boa. Então, eu vou apagar o restante. Vídeo aula de edição. Anota no teu rascunho aí. Vídeo aula de edição de vídeo. Só que aí eu posso apagar e colocar ela lá embaixo. Aqui só ficou. Cortei o início do vídeo depois de postado. Ok? É uma palavra-chave forte. E eu vou acrescentar depois o que eu estou anotando aqui no rascunho. Ok? Vamos para o próximo. Você irá aprender como editar vídeos. Você irá aprender. Tira fora. Olha só. Como editar. Tira seus. Como editar vídeos. Enviados no YouTube. É uma palavra forte. É uma palavra-chave forte. Então, eu vou deixar. Ok? Agora, vamos arrumar aqui o terceiro. Aqueles vídeos já postados. Opa! Passo a passo é uma palavra-chave. Passo a passo de como cortar o vídeo. Vamos ver o que tem aqui no final. Direto do YouTube. Também é uma palavra-chave forte. Uma forma. De uma forma simples e fácil. E rápida. Apaguei. Deixei a palavra-chave aqui passo a passo de como cortar o vídeo direto do YouTube. Tem a ver com o meu vídeo, certo? Cuidado. Coloque palavras-chave que tem a ver com o teu vídeo. E tire as demais que não tem nada a ver e que você acredita que não vai ter busca. Você poderá. Poderá. Você poderá. Quem é que busca você poderá? Ninguém. Então, vamos apagar isso. Opa! Removeu o início. O início já está aqui, ó. Não, aqui está cortei, certo? Remover o início do vídeo. Em uma parte indesejável. Em uma parte indesejável. Opa! Aprender a cortar. Cortar. Cortar o início já foi. Apaga. 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 Videoaula de edição. Anota no rascunho. Tira o ponto também. Videoaula de edição. Vamos lá. Videoaula de edição. de vídeo. De vídeo, ok? Bom, já tinha anotado no rascunho esse daí. Agora está fácil. Olha só. Aqui tem uma palavra-chave que tem a ver o que está lá em cima. Aqui também. Aqui também. São palavras que as pessoas buscam na internet, ok? Agora eu vou melhorar mais ainda. Edição no YouTube. Lembra que tinha essa palavra-chave que eu anotei no rascunho? Então, eu vou colocar aqui, ó. Edição no YouTube. Vou colocar aqui também. Videoaula de edição de vídeo. Que eu anotei agora no rascunho. Lembra? Pronto. Agora, não tem necessidade de eu colocar edição. Já tiro isso aqui. Editar o YouTube, eu tiro. Bom, já deu as 500 certinhas aqui. O restante eu deixo porque tem a ver com palavras-chave do vídeo. Edição de vídeo no YouTube, editar vídeo no YouTube, como cortar vídeo no YouTube Studio. Enfim, tem a ver com vídeo. Vou salvar. Aqui embaixo, o ThumbieBuddy gratuito, ele já me mostra a quantidade de números, de tags. Por exemplo, crescer no YouTube, para o gratuito, ele só mostra 3. Mas se eu pagar aqueles, se eu não me engano, está 12 dólares por mês, uma coisa assim, ou é 10 dólares. Eles vão me disponibilizar todas as tags. E vai mostrar o número de cada uma. Vai ser muito bom. O link está na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o programa, ok? Bom, na versão gratuita, só vai me mostrar 3. E esse aqui está vermelho, não está bom. Olha o score dele, vermelho. Se eu colocar esse aqui, crescer no YouTube, não tem nada a ver com o meu vídeo, primeiro lugar. Segundo, é que está vermelho o número. Se tivesse verde aqui, tivesse, por exemplo, o número 2, já serviria. E se tivesse no número 100, de cor verde, melhor ainda. Está no topo do topo. Está no topo da procura, da busca. O número 100, de cor verde, ok? Então, se aparecer aqui um número 100, de cor verde, número 90, número 50, é um número bom, tá? Aí você clica aqui no mais e sobe ele. Por exemplo, se eu clicar aqui no mais, ele vai subir. Vai subir essa tag aqui, ó. Mas não cabe mais. Aí eu teria que tirar um outro, né? Ó, já está começando a aparecer os verdinhos lá, ó. Já está começando a aparecer os verdinhos. Por que está aparecendo os verdinhos? Porque significa que tem a ver com o título do meu vídeo. É isso que você tem que se atentar. Você tem que fazer o robô trabalhar o seu próprio vídeo. Só isso, ok? Bom, aqui, ó, crescer no YouTube. Se você crescer no YouTube, eu posso tirar isso aqui? Posso. Não tem nada a ver mais. E vou aguardar alguns dias para que apareçam todas as tags de bolinha verde. Aproximadamente aí, três, quatro dias, você já vai ver a diferença aqui das tags. Você vai ver tudo verdinho aqui com essas bolinhas aqui. Significa que as pessoas já começaram a buscar as suas palavras-chave. Por quê? Porque você trabalhou as suas palavras-chave de acordo com o seu vídeo e de acordo com o texto inserido aqui. E principalmente de acordo com a descrição. Então, tudo que você colocar aqui e você colocar palavras-chave aqui, são palavras que você acredita que as pessoas estão buscando. Para isso, você tem que buscar um programa ou o Google para recorrer a essas palavras-chave antes de contar a história aqui. Mas, de acordo com o seu vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sino. O link dos programas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite que o Movave está em oferta devido à promoção aí Black Friday, que é por tempo limitado, ok? O Movave é gratuito por sete dias para você conhecer. Um editor de vídeo maravilhoso. Meu muito obrigada. Agradeço pelo like, pelos comentários, pela inscrição no canal, por ter apertado o sino. E eu volto com mais dicas em breve para você. Tchau, galerinha. E muito sucesso. E muito sucesso.